Música Vai ser um evento, tal como há dois anos, que englobará uma logística bastante grande, englobará a maior parte das casas regionais radicadas em Lisboa, vamos ter barraquinhas da maior parte das casas regionais, 14, 15 ou 16 casas regionais que vão estar presentes, a vender produtos típicos, além disso haverá um palco montado, coberto, em que haverá espetáculos durante os três dias. Será dia 13 a partir das 19h, próximo sexta-feira, será sábado a partir das 10h da manhã, haverá vendas a partir das 10h da manhã, às 14h começará o programa Cultural e Recreativo, e domingo, começará também outra vez às 10h as vendas, havendo o programa Cultural das 14h às 20h, às 20h e encerrará.